Música Volte, irmão querido, para a igreja E neste mundo tu não encontras salvação Este mundo é ingrato e criminoso Os teus amigos querem ver tua perdição Os crentes da igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer A tua alma é preciosa e comprada a você aqui Irmão estou orando por você Lembra que você foi um retiro O inimigo certo dia lhe arrastou Você vive neste mundo a perecer E a igreja está orando ao seu favor Os crentes da igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Tua alma é preciosa e comprada a você Irmão estou orando por você Uma alma vale mais que o mundo inteiro E a igreja está orando por você Tua alma é preciosa e comprada a você Irmão estou orando por 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 você